Com o tempo e hoje ele vai ganhar presente. Ô Rafael Silva, cadê você? Parabéns! Olha, só pra você ter noção, há 48 anos nascia você. Num dia como... há 48 anos. Peraí, acho que nós estamos falando do Rafael errado. Eu é a 38. Você colocou 10 de presente aí, viu? É o seguinte, eu quero você agora aqui comigo. Vem aqui. Aí? É, sabe por quê? Você pode tirar o... Não tem a música que fala assim, ó, pega o Guanabara e vem. Agora, tira o microfone e vem. Vem cá, vem cá. Sabe por quê? A nossa equipe, nós juntamos aqui todo mundo e nós vamos te dar um presente. Vem aqui. Vem cá. Isso. Ele tá achando que vai ganhar presente. Merece. O cara faz aniversário no dia do trabalho, vem trabalhar e daqui é presente. Vem fazer graça. Vem cá, Rafael, por favor. O senhor vai ganhar. Olha. Tá tudo bem? Parabéns pra você, viu? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Pode pegar, pode pegar ali. Muito bem. Ó, ele merece... Ele merece... Isso. Ele merece... Pronto. Ó, você merece todo carinho, todo respeito. Olha aqui. Pra cá? É, pra você vir pra cá. É. Isso. Muito bem. Muito bem. Olha aqui. Esse é o presente? Não. O que que é isso? Olha. Eu vou mostrar pra todo mundo que tá acompanhando que pensa numa turma. Não chega mais pra cá. Chega mais pra cá. Você tem que falar pra direita ou pra esquerda. Ninguém sabe onde é o meio que não, rapaz? Ó, o que que é isso? Vem pra cá, então. Olha, é o seguinte. Preste... Preste... Preste bem atenção. Preste atenção. Isso é porque gostam de mim, hein? Olha, vocês nunca viram um negócio desse. A nossa equipe aqui da TV, nós gostamos tanto do Rafael que nós juntamos. E vamos te dar um presente. Eu tenho certeza absoluta que o senhor nunca... Que besteira. A força que é besteira. Que? Olha isso. Olha aqui, gente. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Pra mim? É. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Eu nunca vi uma turma que gosta... É pra você comprar roupa e comprar uma cueca nova. 1.200, sério? Isso. Mas... Rafael... Que falso amor, que estranho amor. Olha aqui. Rafael, mas você merece. É brincadeira à parte. Que Deus te abençoe. Saúde e paz, viu? Também, obrigado. Eu tenho certeza que o povo tá em casa. Muita gente ligando pra cá e dando os parabéns que você merece, viu? Obrigado, obrigado. E você tem que comemorar muito, né, mano? Eu sempre falo, tem que comemorar a vida, né? Na verdade. E hoje vamos comemorar, ó. Hoje vamos comemorar. Final de semana, o senhor tá tudo bem, né? Tudo bem. Fui no médico. Fui no médico. Coraçãozinho e tal. Tá bom? Doce de coco. Então, doce de coco? Doce de coco. Então, que Deus te abençoe. Saúde e paz, viu? Amém. Obrigado. A dona Vera tá vendo? Dona Vera tá vendo. Geraldo tá vendo? Tá vendo. Geraldo e Vera. Sexta-feira você vai? Obrigado, viu? Você não quer os 1.200? Obrigado. Não quer não? Não quer dinheiro. Esse dinheiro aqui tá parecendo pelinha. Farte demais. Muito bem. Tá ao vivo. Alterosa. Alerta pra você do Sul e do Oeste.